Medalhas na mesa e torcida animada. Foi assim que teve início a semana do idoso em Cordeirópolis. É que a equipe de vôlei adaptado preparou uma apresentação à parte, uma mistura que envolveu disputa e comemoração. A determinação e a força de vontade deixaram bem claro que para a prática do esporte não tem idade. Foi o que afirmou dona Geralda, que está na equipe de vôlei que representa a cidade há quase 12 anos. Mudou muita coisa, saúde, o bem-estar, a vontade mais de viver, o ego, né? É uma coisa que não esperava mesmo, né? E aí pra mim, nossa, não tem outra coisa melhor, né? Já a dona Olímpia explica que ingressou no vôlei após o convite de uma amiga e foi para a modalidade pensando que não seria capaz. Mas a realidade foi outra. Minha vida mudou tudo, tudo. Hoje eu vejo o mundo com outros olhos. Porque assim, eu sei que eu sou capaz. Com 65 anos eu ainda sou capaz de muita coisa. O que é que muda do vôlei adaptado? São algumas regras diferentes? Mudam um pouquinho as regras e principalmente a recepção da bola, a gente não devolve, sim segura a bola com as duas mãos. Dá os três passes e depois o ataque. Na terceira idade a gente começa a ter uma limitação, né? Então não adianta a gente exigir de um corpo com 60 anos, 65, 70, 75, que tenha uma limitação. Então a gente adaptou para eles. Com seis grupos da terceira idade e mais de 400 idosos, são muitas as histórias para contar. Como a da dona Olímpia, que além de jogar vôlei é também a atual Miss da cidade e vai passar a coroa ainda esta semana. Em 2013, eu não estava nem sonhando em ganhar. Quando ele anunciou meu nome foi assim uma surpresa enorme. Mas feliz, porque, gente, eu falo para todas as minhas amigas, não importa se ganha ou se perca, participa. As comemorações em Cordeirópolis seguirão até a próxima sexta-feira. Além do esporte, haverá também o concurso de beleza, show com o Gerri Adriani e gincana para os grupos. Amanhã nós temos o desfile de Miss e Mister. Na quarta-feira ainda nós temos o show, né, que é preparado para eles. Na quinta-feira a gente tem um campeonato de jogos de salão. Na sexta-feira a gente tem uma sexta-feira diferente com gincanas, com bingo, né, que acho que eles adoram. Não só o vôlei adaptado, mas outras atividades são oferecidas aos idosos por meio do centro de convivência. Fazendo parte dos grupos ou não, é possível participar e colher os resultados. O idoso muitas vezes chega desanimado, depressivo, e lá no centro de convivência do idoso, essa interação social que eles têm, as atividades, isso daí cura, cura mesmo. O que a gente quer fazer é tirar eles de casa, não deixar que aconteçam algumas doenças como depressão, tá? Então num grupo eles têm amizade, dá um up na vida desse idoso. Música 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 Música